Vocês me pediram demais pra mostrar pra vocês como é que eu tinha feito aqui o quartinho do Davi e da Débora. A gente aproveitou o mesmo quarto, tá? Então, assim, a minha ideia aqui hoje é dividir com vocês como é que eu pensei nesses sistemas pra que tudo desse certo dentro de um quarto só, só que agora é pra duas crianças, né? Então, vamos lá! O armário ficou assim. Essa porta de cá ficou pra Débora e essa porta de cá ficou pro Davi. E as gavetas embaixo, respectivamente, ficaram pra cada um também, entendeu? Aqui ficou o ladinho dela, né? Então, aqui tem todas as roupinhas dela, as roupas de pendurar, né? Tem muito, assim, blusinha que amassa, casaquinho, vestido, muito vestido, né? E aqui em cima são roupas que ainda não cabem nela. Porque sempre que eu vou fazer enxoval e tal, que a gente viajava, né? Eu comprava já roupas maiores pra ela. Então, aqui tem, tipo, roupa de três anos. Então, aqui em cima. Aqui embaixo, eu coloquei os sapatos dela, tá? Como, assim, aqui em casa a gente tem uma mania com os sapatos das crianças, que é chegar, limpar os sapatos antes de colocar de volta, eu não vi problema de colocar dentro do armário, entendeu? Se fosse um sapato muito sujo, eu não ia querer colocar aqui, realmente. Mas todos os sapatos são limpinhos antes de vir pra cá. Então, eu tenho umas caixinhas, aqui, ó, caixinhas transparentes, tá vendo? Onde eu boto os sapatinhos que ela usa menos e em cima eu deixo o que ela usa mais. Então, aqui ficou penduradinho, assim. E entre um cabide e outro, eu tenho um separador. Um separador de cabides. E que eu vou colocar, falta só colocar a etiqueta. Que eu vou colocar, né, o que é blusa, o que é jaqueta, o que é vestido. Porque aí, atrás de cada separador, igual loja, sabe? Quando a gente vê que tem os tamanhos, PMG. Isso aqui é pra isso. Então, aqui ficou o ladinho dela. Embaixo, ficou, é... Ficaram duas gavetinhas. Uma que tá com o uniforme de escola. Que é uma coisa que a gente não tem usado muito agora. Por que eu coloquei aqui e não na cômoda? Né? Qual foi o meu pensamento? Porque o uniforme de escola, normalmente a gente acorda. Aí, tipo, ah, vai dar um banho nela. A gente já vem aqui e separa o uniforme de escola. Não é uma coisa que eu tô com ela no trocador, trocando fralda. E precisando escolher a roupa. Entendeu? O uniforme de escola não tem muito o que escolher, né? É só chegar aqui. Ah, é calça ou short e blusa. Pronto. Então, por isso, ele ficou normal. E, claro, travas, porque senão ela bagunça tudo. Aqui ficaram as coisinhas do Davi. Assim, tem pouquinha coisa de pendurar, né? Porque, enfim, eu botei disponível só as roupas até três meses, mais ou menos, tá? Embaixo tem umas caixinhas que eu coloquei. Tem algumas roupas diferentes e tem uns... Tipo um estoque de fralda de pano. Essas coisinhas que vai usar muito. Mas que nesse momento eu não preciso colocar tudo disponível, né? Aqui em cima, como eu fiz enxoval até um ano, eu tenho dentro desses packs já tudo lavadinho. As próximas fases, sabe? Então tem de três, de seis e de nove meses. E aquelas roupas de um ano que eu falei que estão lá na caixa. E basicamente isso, assim. Aqui dentro não tem muita coisa. A maioria das coisas que a gente vai usar agora estão na cômoda. Porque como ele é um... Um bebê pequenininho, né? A gente precisa ter tudo muito à mão. Então as coisas dele ficaram mais na cômoda. E não aqui. Aqui tem, tipo assim, mantas de dormir, um estoquezinho de fralda de boca pra eu poder levar pra cômoda. E uns coelhos. Os coelhos pra enrolar ele. Eu tinha toda a parte de lençol, travesseiro. Que não é muita coisa, mas tinha, né? Nessas gavetas de baixo. Tudo da Débora. Né? Lençolzinho, fronhazinha, coberta e tal. Eu tirei isso daqui. Eu coloquei junto com o roupeiro da casa. Então eu tenho o roupeiro da casa com os lençóis de visita, com os lençóis da cama de casal e com as coisas das crianças. Entendeu? Ficou tudo lá. Aqui no meio, eu coloquei, tipo, coisas aleatórias. Tá? Aqui em cima são coisas pra sair. Eu categorizei assim. Aqui embaixo tem uns acessórios, assim, tipo eletrônicos. Tem a babá eletrônica, tem um radinho que faz um chiadinho pra bebê dormir. Tem uns negócios de documento deles. É tudo dos dois, assim, né? Tem essas travinhas de segurança que a gente usa pela casa. E umas chupetinhas que ainda serão dele. Então isso ficou aqui desse lado. E nessa cômoda eu coloquei o que eu falei, né? Assim, coisas que eu preciso mais pra poder. Tô aqui com o bebê trocando ele. O que que eu preciso? Né? Logicamente, aqui uma bandeja com todos os itens que eu uso mais pra limpar o bebê. Aqui embaixo, tá? Nessa gaveta. Deixa eu chegar mais perto. Vou botar um pouquinho pra baixo. Assim. Aqui, ó. Aqui o que que eu fiz? Eu fiz um lado pra cada um. Porque nessa primeira gaveta, eu preciso ter acesso a todas as coisas mais práticas. E que eu preciso puxar muito fácil. Tipo fralda, né? Ou acessórios. Tipo, ah, vou botar uma meia na criança. Vou botar um... A Débora usa muito aqui em casa aqueles... A gente chama de pepe. Que é uma meia com um antiderrapante embaixo. Então isso tudo precisa ser... Assim, muito fácil de pegar. Né? Então aqui, ó. Aqui é o lado dela. Tá? Aí eu coloquei uma etiqueta aqui na gaveta. Não sei se vai dar pra ver de perto, mas... Daqui pra cá é o lado dela. Tem as fraldas do tamanho dela. Né? E tem um organizador. Ó. Com todas as coisinhas dela. São laços. Aqui tem os babadores que a gente usa muito nela. E as meinhas que eu falei. Aqui já é o lado dele. Tá? As fraldas e os acessórios do Davi. Então tem aqui um organizadorzinho. Também com coisas que eu vou usar mais pra ele. Meinhas do tamanho dele. Toca. Remedinho de cólica. Né? E as fraldinhas do tamanho dele. Tá? Então nessa primeira gaveta foi... Eu separei os itens de mais... Que eu preciso pegar muito mais fácil. Beleza? Aí embaixo... Né? Eu falei assim... Bom... Essa gaveta logo abaixo. O que que eu coloco? Né? Uma coisa que eu preciso pegar muito fácil. O que que eu vou precisar pegar mais fácil? As roupas do Davi. Porque ele vai ser muito pequenininho. Eu vou estar com ele aqui. Imagina, né? A gente fica aquela coisa... Né? Meio polvo. Segurando a criancinha pequenininha. O que que eu preciso pegar muito fácil aqui? Roupa dele. Então... Deixa eu tirar aqui o... O lacre. Então aqui... Ficaram as roupinhas dele. Como ele ainda é bebezinho. Né? Coube numa gaveta só. Tá? Colocar todas as roupinhas dele. Usei com améias. Né? Tudo separadinho. É... Fralda de pano. Pano de boca. Isso tudo tá por aqui. Tá? Tem algumas coisas que ainda entram aqui. Porque estão na mala de maternidade. Mas depois vem pra cá. Então aqui ficaram as coisinhas dele. E nas duas gavetas de baixo. Como ela é maior e tem mais roupas. Enfim. Menina. Né? É... E assim. Já é mais fácil deixar ela aqui de boa. E tipo, conseguir abaixar e pegar as coisas dela. Eu botei as últimas duas gavetas pra ela. Tá? Aí assim. Foi uma divisão... Simples. Né? Aqui tá tudo identificado. Mas tem bode, blusinha, short. Aqui é pijama e uma fralda que ela usa de noite. E embaixo são as coisas mais de frio. Tem calça, tem blusa de mão comprida. Tem uns casaquinhos. E tem uns conjuntinhos. Olhou? Então ficou assim. Entende assim? Como é que eu montei a coisa, né? O que eu preciso acessar mais? Precisa estar mais perto da minha mão. Então, primeira gaveta. Segunda gaveta. Né? O que que dá pra esperar um pouquinho? Porque o bebê já é um pouco maior. Já fica de boa no trocador. Dá pra eu descer e pegar na gaveta de baixo. Entende? E aqui na lateral... Calma aí. Deixa eu mostrar. Tem uma portinha. Assim. Onde eu tenho estoque de fraldas. Tá? Eu faço bastante estoque de fraldas. Ah, vai. Nem sei se é tanto. Eu pego... Eu sempre tenho, assim, uns dois pacotes grandes, né? De fraldas dos tamanhos deles. Então, tem os tamanhos do Davi agora ali embaixo. Coisas que ele vai começar a usar agora. E aqui em cima, coisas da Débora. Né? Pacotão de fralda. Ela usa dois tipos de fralda. Uma noite. Então, aqui ficaram os estoques de fralda pra poder ficar bem fácil. Tipo, ah, acabou aqui na gaveta. É só abrir aqui do lado e pegar. Entendeu? Então, assim, gente. Eu quis dividir com vocês hoje, né? Como é que eu pensei nesses sistemas. Porque, acima de tudo, acima de qualquer beleza da organização, acima de qualquer praticidade, a gente precisa pensar no sistema da organização, né? E como é que a gente pensa nisso? Sempre entendendo como vai ser a rotina. E é claro, gente, assim, coisas podem acontecer, né? Ainda mais quando a gente fala de um bebê. Principalmente se for, por exemplo, o primeiro bebê. A gente não sabe direito como vai ser o sistema. A gente não sabe como vai ser a rotina. Mas, imagine como vai ser essa rotina. E monte o sistema em cima disso. Entendeu? Esses sistemas aqui, eles foram montados dessa forma. Imaginando, assim, o que vai ficar mais prático. Mas é lógico que no dia a dia, uma coisa ou outra vai mudar.